Aí você vai para a faculdade para aprender uma profissão para depois ganhar dinheiro, um salário. O problema é que você aprende a exercer uma tarefa, você aprende uma profissão. Ninguém te ensina a empreender, a identificar uma necessidade, a criar uma solução e depois escalar o seu negócio. Eu estou usando o exemplo da faculdade para te mostrar que milhares de pessoas pagam altíssimos valores para aprender uma profissão com a esperança de ganhar dinheiro e depois se deparam com a dificuldade de entrar no mercado de trabalho, que hoje tem muito menos oferta do que demanda. E aí acabam encontrando no empreendedorismo uma solução para a sobrevivência assim como eu encontrei. Eu também acho que o empreendedorismo é a melhor solução para a liberdade financeira. Foi o que aconteceu comigo. E é por isso que eu quero te mostrar uma empresa e um sistema que me ajuda e me possibilita a me empreender em um dos melhores mercados que movimenta bilhões de dólares todos os dias. Você só precisa querer se tornar um empreendedor. Não precisa ter experiência, não precisa ter muito dinheiro para investir, não precisa ter tempo. Você pode começar a trabalhar agora mesmo a partir de casa. E com esse sistema você vai descobrir como empreender com as suas próprias ideias e vai descobrir um negócio totalmente pronto para trabalhar e gerar renda sólida para você ainda hoje. Se você quer saber mais sobre essa oportunidade de negócio, clica aqui no link embaixo desse vídeo ou faz um comentário. Tchau! Tchau! Tchau!